Olá, seja muito bem-vindo. Olha que lugar gostoso, maravilhoso. Será que você não tem um lugar assim, parecido? Perto da sua casa? Ou perto de onde você trabalha? Logo cedo, já acordar com aquele pique, com aquela energia, aquela disposição. Um astral legal. Reclamar é fácil. Ah, mais um dia daqueles. Será que isso não está prejudicando o seu bem-estar, a sua qualidade de vida? Você já parou e pensou nisso? Se não está prejudicando você? E você tem o poder de transformar você. Só você pode fazer isso, mais ninguém. Então, reclamar é fácil. Mudar é difícil, impossível. Não é. São pequenas atitudes que, ao longo do tempo, vão fazer uma grande diferença. E você já pode mudar agora. Você está esperando o quê? Que as coisas lá fora mudem? Engano, nada lá fora muda. Está esperando que lá fora fique bom, dê tudo certo para que você fique bem? Isso não existe. Corra atrás. Corra atrás. Faça mais por você. Transforme você. Transforme o seu dia. Olha que lugar cheio de verde. O ar está bom. Logo cedo. E já manda informação para a sua mente. Que dia maravilhoso. Que dia gostoso. Um dia abençoado. E, na verdade, todos os dias são abençoados. Então, já comece o dia bem, mandando informação. Corte aquela energia ruim, para que você tenha aquela energia legal, equilibrada. Comece o dia bem. Ao longo do dia, você também fica bem. Termina bem. Com verde. O verde acalma, relaxa. E o segredo também é acalmar a mente. Relaxar o corpo. Quanto mais a gente acalma a mente, mais o corpo funciona bem. Mais ele está resistente. A parte imunológica está forte. E você não adoece, não sente dor. Não dói aqui, não te incomoda pescoço em nenhum lugar. E aí você começa a ter muito mais satisfação, muito mais prazer com você. De viver. De ser você. Então, já sabe. Reclamar. Corta. Não reclamo mais de nada. Vou procurar os caminhos. Está cheio de caminho. Isso é um caminho simples. Como a atitude de acordar cedo. Mandar já uma informação boa. Não reclamar. Sorrir para você. Sorrir para a vida. Ah, mas eu estou passando por isso. Atitude, ação, transformação. Só você pode isso. Cuidar de você. Só você pode cuidar de você. Fazer a diferença com você. Está joia? Aqui é a minha dica para você já começar a transformar o seu dia. Está joia? E tem mais. Para melhorar essas atitudes, para a mente acalmar, ajudar a acalmar a mente, ter um dia melhor ainda, não só acordar, ir num parque, ou num lugar com verde, ou andar perto de uma lagoa, de uma represa, o que seja. Ou seja, eu tenho aqui, em alguma parte do vídeo, tem um campo para você clicar e baixar o meu e-book. O meu e-book, que são sete atitudes. São sete atitudes essenciais para ajudar a manter a energia equilibrada no dia a dia. É você já vai começar a aplicar essas atitudes e vai sentir o corpo bem mais leve, bem mais relaxado. Tirar aquele peso dos ombros que parece que está sufocando, esmagando a gente. E começar a ver o dia gostoso. E a cada novo dia você vai estar melhor. Então não perca, clica aqui em alguma parte e já baixe agora gratuitamente. Nos vemos no próximo vídeo. Fique atento, fique ligado, se liga em você. Grande abraço, até mais. Fique atento, 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 f